A entrevista com meia da equipe do Botafogo, Gustavo Xuxa, a primeira pergunta. Xuxa, o Botafogo criou pouco e também finaliza muito pouco nos últimos jogos. Por que isso? Toda essa dificuldade para envolver o adversário e ser dominante. O técnico Paulo Baier falou que a bola está queimando nos pés dos jogadores e tem faltado confiança. Essa é uma explicação e como mudar isso? A gente já está trabalhando isso, porque a gente está fazendo muitas finalizações, muito último terço do campo para isso aumentar. Eu acho que foi um jogo atípico este, porque se você comparar, a gente ficou com um a menos também em confiança e a gente teve finalizações, a gente teve possibilidades, a gente criou chance com um a menos. Mas aqui sim, foi um jogo atípico, a gente não conseguiu criar. Eles, numa bola parada, fizeram o gol e aí recuaram, recuaram bem, bem posicionado o time deles também. Mas a gente tem que tentar mais, a gente tem que chutar mais, a gente tem que finalizar mais, a gente tem que criar mais. Isso o grupo todo já sabe, a gente já conversou sobre isso e nas próximas partidas a gente vai mostrar isso. A segunda pergunta, Gustavo. A tabela geral é complicada, porque é nivelada, é muito nivelada a Série C, porque tem grandes times. Se você pegar aí tem o Vitória com 11 pontos, a gente com 11 pontos, é complicado, é jogo só difícil, tem jogo só difícil. Mas agora para nós não vai ser jogo difícil, vai ser finais daqui em diante, para a gente conseguir os nossos objetivos, que é primeiro classificar e depois conseguir o acesso. Gustavo, desde que chegou no Botafogo, você acredita que foi a pior exibição do time neste jogo contra a Paracidense? E qual foi a maior dificuldade? Foi, porque foi um jogo atípico, a gente correu, a gente bateu os números, a gente disputava, a gente estava querendo, mostrando que estava querendo, todos nós, sempre mostramos, só que não conseguimos criar. Isso fica um ponto negativo para a gente, então foi um jogo atípico, a gente vai mudar isso para os próximos jogos não acontecer de novo e a gente conseguir os resultados que a gente precisa. A última pergunta, projetando o futuro, logo depois dos jogos, vocês costumam conversar, já foi feita essa conversa? Se sim, como é que foi essa conversa? E o que projetam daqui para frente? Sim, a gente conversou, a gente ficou muito satiado, porque para nós também é complicado, porque depois dos jogos a gente não consegue descansar, mentalmente, fisicamente, a gente não consegue dormir bem, toda a carga emocional, enfim, a gente conversou, a gente precisa um pouco mais de ambição, mais de vontade, a direção, o Paulo também cobrou a gente, a gente mesmo se cobrou, que é normal isso, porque a gente tem grandes jogadores, um eleco fenomenal aqui, porque a gente tem a possibilidade de virar isso, e a gente vai virar. Agora a gente tem mais uma final lá em Salvador e a gente vai conversar ainda sobre esse jogo contra o Vitória e a gente vai tentar mudar essa chave o mais rápido possível para a gente conseguir os resultados.